Música Estamos tratando aqui sobre o tema A presença do Senhor em nossa vida Ela é tão necessária, tão real, tão verdadeira Que é importante demais que você ouça com carinho Falamos já sobre o tópico 1, 2 E hoje tratamos o terceiro item sobre este tema Falamos sobre ele preparar o nosso caminho Falamos ele estar ao nosso lado E hoje o Senhor, a presença dele é para nos libertar É um salmo que você conhece, já citou várias vezes 34, versículo 7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra Esse é um versículo áureo de ouro para nossas vidas A primeira vez que eu fui estudar mais detalhadamente esse versículo Eu fui muito impactado Porque eu comecei a estudar Por que o termo acampar ao nosso redor E eu, quando os meus filhos eram pequenos Nós tínhamos costume, porque ainda havia certa segurança De acampar com eles E eu me lembro como é acampar Para acampar, você depende do campo E era selvagem Nós tínhamos que levar tudo Levar comida, levar o fogareiro Levar todos os apetrechos suficientes Para que não faltasse nada Porque não tinha nada lá Só mato e praia Então Se a gente precisasse de alguma coisa Nós dizíamos Está lá na barraca Pode procurar Está lá em tal lugar na barraca Bom Olha só o que a Bíblia nos diz A importância da presença do Senhor Ele quer tanto estar presente em nossa vida Que ele diz Se precisar Ele dá ordem Para o representante dele Um anjo Vim e acampar ao nosso redor No sentido literal Humano Para que nós possamos entender Isso quer dizer O anjo já traz Para acampar Ao nosso redor Tudo o que o céu sabe Que nós precisamos Então O que você precisa Tenha certeza Que está lá Com o anjo Que recebeu a ordem do Senhor Porque nenhum anjo se movimenta Sem a ordem do Senhor Para vir acampar ao teu redor Da tua família Da tua casa E ele simplesmente Trouxe tudo O que o céu sabe Que nós íamos precisar Então Aí a Bíblia diz assim O que você precisar Estará Com o anjo Que está ao teu redor Se você temer o Senhor A ordem vem Para você ser liberto Ser livre De qualquer ataque A importância Da presença do Senhor Porque Quando sentimos A presença do Senhor Ele se torna O nosso libertador Do que você precisa Ser liberto Do que você precisa Que ele te livre Como está as angústias Como está as tuas noites De sono Como tem sido O teu andar com o Senhor Você sente Que a tua voz É ouvida no céu Cristo quer ser O seu libertador Permita Que uma vez Que você sinta A presença do Senhor Que saia a ordem Para o anjo Vim acampar ao teu redor E da tua família Que Deus os abençoe E que essa palavra Também toque o seu coração Como tocou Naquele dia Pela primeira vez Que eu fui Meditar esse versículo Há muitos anos atrás Deus os abençoe Fique na paz Do nosso Senhor amado Tchau 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 Tchau